olha eita 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 Ok! Ok, massa! E eu não acredito, que não é grande! Por aqui, por aqui! O que é que eu quero fazer? Deu para não! Desculpa! E aí, Jéssica do Rio de Janeiro? É Milena! Milena! Beijo! Chega! E a Adriana Michela Azevedo! Chega! Ha-ha-ha! Fiquei em casa! O que é que eu acho que agora? Portugal, é? Sem razão, eu vou testar fazendo show esse ano, vamos para o seu balão, cheiro! Chego! Obrigada! Que eu vou ajudar os dois. Ai, mentira que vocês vieram. Meu amor, que saudade de vocês. Minha cara, como é que vocês estão? Cadê o carro de vocês? Tá ali? Ela. Bote mais pra longe, vem ver o negócio. Eita, mas ele tem que fazer. Ai, mentira que vocês vieram. Meu amor, que saudade de vocês. Minha cara, como é que vocês estão? Cadê o carro de vocês? Tá ali? Que é... Ô, meu Deus, bote mais pra longe, vem ver o negócio. Eita, mas ele tem que fazer, hein? Meu anjo, não acredito que você não viu notícias desse carro. Não vi um comentário seu. Oi, vida. Você quer passear agora, vida? Não, vida, você não vai querer. Ô, meu, você... A vista foi. Eu não vi um comentário seu falando... Não vai ver. Pode topar, meu amor. Venha topar, venha topar, venha topar, venha topar no carro, venha topar no carro. Vida, preto, você não fez isso. Ah, não. Vida, cuidado com o queixo. Meu anjo, você vai entrar, entra aí pra você sentir... Você vai entrar, você vai entrar no... Vem, vem, você vai entrar no... Vem cá, vem cá, vem. Você vai... Preto, ele não quer entrar no carro. Mas não, melhor não. Não, vida. Vida, quer... Meu Deus, você quer... Coro, vida. Corinho. Corinho, vida. Aham. Vida, abre. Tem que abrir, vida. Meu Deus, abra. Ai, o quebra Henrique, adorou, vida. Foi, não. Cadê, vida? Abra. Eu acho que tem que fechar as portinhas. Feche, vida. Cadê, Vivi? Vivi, você sabe abrir, não, vida? Tenho ensinado isso ontem. Não tinha... Tenha dito isso ontem, como era, filho. Acho que deu defeito, mas é que não é bom. Ah, não, agora vai. Ah, mentira. Seu transformes, é? Ô, meu... Ah... Vamos passear, Vivi. Agora não, tá calor. Vamos passear, menina. O que você achou? Simples. Ai, não diga você. Navigarista, menino. Deixa você interessar, Roninho. Vai, desce, desce. Tá bom. Não vai de mim, homem. Ele não é o posto. É a diferença.